Fala galera, Alexandre Magno aqui e no vídeo de hoje eu vou estar te falando como eu fui para a Nanshow, a maior feira de música do mundo e como você pode estar se planejando para estar indo visitar ela. Esse é um vídeo bem legal, então hoje eu vou pedir para você clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like e se gostar compartilhar com os amigos. Vou pedir para você também clicar aqui embaixo no link do meu Instagram, que eu estou postando conteúdo todo dia lá, um conteúdo muito foda e você vai gostar bastante, então eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários, basta clicar e seguir lá, beleza? Então, a Nanshow, para quem não conhece, é a maior feira de música do mundo. Ela acontece em Anaheim, que é uma cidade a 43km de Los Angeles, todo ano no meio, final de janeiro e é a feira onde as marcas, as grandes marcas, fazem seus lançamentos. Então, instrumentos novos, tecnologias novas, acessórios, tudo são mostrados nessa feira, né? E é uma feira gigantesca, assim, são acho que quatro andares, um prédio gigantesco, com anexo, com outro prédio na frente, um hotel que eles usam, um salão indo para exibição. Assim, é um mundo surreal, assim, é gigantesco, assim. Se for comparar com as feiras que a gente tem aqui, o estande da Gibson, PRS, Fender, junto, é do tamanho da feira nossa aqui, né? É uma feira de tamanho surreal, assim, são quatro dias de feira, né? Geralmente de quinta a domingo, e você precisa de dois, três dias para você andar a feira inteira, assim, e ainda talvez você não vai ver tudo, assim, porque é muita coisa, é muita novidade, é... É muito incrível, assim, é uma experiência que a gente que é músico, né, que gosta de novidades, né, gosta de estar no meio, tem que viver porque é incrível. Além dos equipamentos, né, ainda tem os artistas, né, porque, assim, os estandes levam os artistas para apresentar, para mostrar equipamento novo, onde está a signature que saiu, ou falar de algum tema, né? Então, você está andando no corredor e você está encontrando com os seus ídolos ali, a cada esquina, assim, e você pode estar conversando, tirando foto com eles, né? Alguns estandes, inclusive, marcam sessão de autógrafo com hora marcada, né? Por exemplo, ah, hoje, às quatro horas, tem o Petruccio no estande da Ernie Ball. Senta na fila, bonitinho, chega a sua vez, você vai lá, conversa dois minutinhos com o Petruccio, tira uma foto e pronto, né? Se você for igual eu, você pode abordar os caras no corredor, né? Eu sou bom nisso, tipo assim, eu via os caras passando no corredor, ia lá, pedi para tirar uma foto, pedi alguém para tirar foto e tal, tira um monte de foto, vou estar pondo aqui na tela algumas fotos que eu fui conseguindo lá nessas edições que eu fui, né? Então, é assim, é uma feira bem legal de... Mas então, vamos lá, assim, o que são os pré-requisitos para você estar indo para a Nanshow, né? Bom, é uma viagem internacional, né? Então, você vai precisar, primeiro, de ter um passaporte, né? Um passaporte para você poder viajar para fora. Passaporte, você pesquisa na internet como é que você tira, né? Agenda, olha a polícia, paga, tira foto e tem o passaporte. Segundo, você precisa de um visto americano, né? Porque, né, se você entrar lá nos Estados Unidos, você precisa da bênção do Trump, do Obama, de quem foi o presidente na época. Então, você vai ter que agendar também, com o passaporte de mão, você tem que agendar seu visto, pagar as taxas, fazer entrevista, e aí, se isso for com a sua cara e te aprovar, você vai ter um visto americano e pode entrar lá. Então, o passaporte, o visto. Terceiro, você vai ter que ter o dinheiro, né? Você tem que ter a grana, né? Porque, né, para viajar, para viver, a gente precisa de dinheiro, né? Então, você vai ter que se planejar aí para ter as suas economias para poder estar pagando viagem, pagando passagem, hospedagem, transporte, comida, né? Então, né, infelizmente a gente precisa de dinheiro para pagar as coisas, né? Isso não seria mais fácil, mas... Então, o passaporte, o visto e o money, né? No caso, o dólar, né? Doletas, porque o Trump gosta de doletas. O próximo passo é o ex-adabete, né? Que seria o crachá, o ingresso, para você estar entrando na feira, né? Aqui rolava uma lenda, um extensivo, digamos assim, que a feira é mais fechada, que para você ir, ou você tinha que estar, assim, um das lojas, das marcas que estão exibindo lá com o estante, ou conhecer alguém das lojas para arrumar um crachá para você, ou ser um membro da associação da NAN, né? Um NAN Member, que, se não me engano, você paga anual e aí você tem acesso a todas as feiras, ao conselho dessas feiras, para opção de eventos e tudo mais. Mas aí, depois, eu fui ver que no site você consegue fazer, gerar o ingresso sem ser o registrado, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, na verdade, tem três formas de você ir para a feira, né? Você pode estar indo como cast de alguma marca, né? Como cast da equipe, como artista que vai tocar. Você pode ir com o seu ingresso de NAN Member, né? Se você for um membro da fundação, ou você pode estar indo por esse ingresso geral, digamos assim, que você entra no site, você registra, paga, e aí você, se eles aprovarem, você vai com ele, né? Eu fui duas vezes, né? Na gravação desse vídeo, eu fui em duas NANs. Uma eu fui como artista, né? A Santo Anjo estava tendo um... Ela estava tendo um stand lá, né? E aí, eles me fizeram como parte do cast de artista para tocar lá. E da outra vez, eu fui por essa geral, né? Entrei no site, cadastrei, paguei lá o ingresso, fui aprovado e fui como ela, né? Então, não tem como qualquer pessoa ir, né? Até agora, pelo menos, nos testes que eu fiz, eu consegui ir, mas as pessoas conseguiram ir por esse cadastro no site, né? Então, eu imagino que ainda funciona, né? Eu vou estar mostrando aqui agora na tela do computador para vocês, onde você entra lá no site da NAN, e como vocês registram, né? Quais são os passos, informações que eles pedem para você dar uma olhada aí, beleza? Vamos lá! Bom, então vamos lá, galera. Eu vou estar mostrando aqui como você consegue se registrar no site da NAN, né? Você vem aqui no Google, então. Tá dando show. Primeiro site aqui, NAN.org. NAN.org, né? O site aqui, ó... Esse site deve mudar, né? Todo ano, né? Mas, assim, geralmente você consegue achar, no caso desse ano aqui, ó... Você vem nesse primeiro menu, e aqui, ó, no cantinho tem... Registre for badges, né? Você clica aqui... Aqui ele vai perguntar se você é um non-member, né? Se você for, você vai ter um usuário e um e-mail, e você logra como non-member para você ver as suas badges, né? E, no caso nosso, né, que a gente não é um member, então eu vou clicar aqui nesse botão aqui, né? Para poder pegar o ingresso aberto, né? Geral, pessoas comuns, né? Melos mortais. Então, eu cliquei aqui... Aqui ele vai contar, né? Como é que é as coisas, tal? Quanto custa? Aqui, ó... É como se fosse um ingresso, né? Então, aqui, ó... Nesse ano, no caso aqui, ó... Tá sendo 100 dólares até, né? Antes do dia 6. Para estudantes, é 35. Ou 50 depois do dia 6. Né? Aqui para parceiros da Nanta, da Nanta, 35. Então tá. Aí... Aqui é um monte de informação, que você vai ter direito e tal. Então, eu vou vir aqui. Registration. Aqui ele vai perguntar de novo, né? Se eu sou um non-member ou não. No caso, não. Aqui, se eu sou alguém que produz, eu distribuo alguém de produto, né? Então, não. Aqui, beleza. Vai entrar na parte de informações. Quando eu fui... Esse promo code aqui, eu digitei na época no Google promo code NAN. E na época apareceu... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que foi justamente esse AS aqui, ó. Entre promo code AS Academy. Então, você ganha... É como se fosse aqueles cupons de iFood. Só que é um cupom de iFood que funciona, né? Porque o do iFood não funciona nunca, né? Esse aqui... Outra vez eu vim cá, peguei esse código aqui. Então, eu pus aqui... E eu acho que eu ganhei, tipo, 30% de desconto ou mais. Quando eu fui, eu paguei 25 dólares. O ingresso, né? Então, assim... Você procura um promo code. Provavelmente, você vai achar. Que a gente achou aqui. Que você pode preencher com seus dados pessoais. Nome, telefone, endereço, estado, né? Telefone. Aqui, ele pede pra você preencher com... É... Organização sua, né? Digamos assim. Se tem escolas, se você tem... Alguma coisa, né? Na época, eu pus no meu site mesmo, pessoal. E se eu tiver... Acho que se você pôr... Se o seu Instagram aqui, eu acho que eles nem olham. Assim, você pode testar... Você põe no site da sua escola, que você estuda, que você dá aula. Né? Aí, você preenche aqui todos os dados aqui. Qual o setor que você é. Quando eu fui, eu pus que eu era estudante, um educador, né? Aceito os termos aqui. Cria um password, né? Pra... Pra sua conta da NAM. Salva e avança. Quando você avançar, ele vai pedir pra você pagar, né? E aí, você vai tá pagando o valor, né? Se você pôr um promo code aqui, provavelmente vai estar mais barato. Então, varia, né? De 25 a 100 dólares, vai ter esse ingresso seu, né? Como estudante, educador, eu acho que é 50 dólares, geralmente. Se você pôr o desconto, cai com uns 30, 35. E aí, você paga. E aí, eles falam que vão validar seu cadastro e o pagamento e te retornam, né? No meu caso, retornou no mesmo dia, na época. Algumas horas depois, já retornou. Aí, chega um e-mail assim, ó. Ó, chega um e-mail falando... Agradecendo você por registrar, que você foi aprovado, tananã. E aí, vem aqui as informações e tal. E vem um código de barra, aqui, ó. Paguei por 25 dólares na época. E aí, vem um código de barra. E esse código de barra que você leva, na hora que você chega nadando no primeiro dia, você entra lá no hall, lá. E vai no computadorzinho com esse código de barra, escaneia. E aí, eles te dão a badge sua, com o seu nome, tudo bonitinho, lá. Pra você tá levando, né? Até aqui, ó. A badge tá até aqui, ó. Eu tô até mostrando. Essa aqui foi quando eu fui como artista, né? Do Santo Anjo. Então, no caso, eles que arrumaram a badge pra mim. E essa aqui foi essa que eu registrei. Ó, Music Educator. Que eu registrei pelo site, foi aprovado e consegui ir lá, né? Então, essas são as badges. E assim que você consegue, beleza? Bom, aí você com a badge, né? Aprovada, né? Com o passaporte, o visto e o dinheiro. Aí agora você, né? Entra no Skyscanner da vida, decolar, né? Compre a sua passagem pra Los Angeles, né? Porque o aeroporto mais próximo lá é Los Angeles. É... E aí, de Los Angeles, você vai pra Anaheim. Ou... Tem gente que fica hospedada em Los Angeles e faz bate-volta todo dia pra Anaheim. Tem gente que prefere ficar em Anaheim, né? E depois vai pra Los Angeles pra se passear. Aí, assim, é uma escolha sua, né? É... Você tem que cotar, né? Quanto vai ficar melhor pra você. Porque, assim, hotel perto da Anaheim, geralmente esgota muito rápido. Tipo assim, com um ano, né? De antecedência, já tem hotel lá perto, sem vaga. Porque o povo que vai sempre, né? Acho que já deixa alugado. E os hotéis perto são bem caros a diária, né? É tipo R$500, R$550. Quanto mais longe, mais barato, né? Mas aí você vai gastar com o transporte, né? Lá o transporte público não é dos melhores. Então você vai ter que acabar gastando... Ou alugando carro, pagando estacionamento. Ou andando de Uber ou Lyft, né? Que lá eles usam muito esse Lyft. Então você vai ter que pôr isso na sua conta, né? O transporte e a hospedagem que fica melhor pra você. Além, tipo, de tudo... Das passagens do transporte, né? Tem alimentação diária, né? Você vai ter aquela alimentação lá balanceada dos Estados Unidos, né? Comer in and out lá. O McDonald's, né? O KFCzinho, o Starbucks. Você vai ter que fazer só as contas lá. De quanto você vai gastar por dia, né? Uns R$50,00, R$100,00 e tal. Além disso, né? Então, comida, transporte, hospedagem, passagem, né? Você pode estar gastando também com passeios, né? Por exemplo, na frente do Anaheim Convention Center, né? Onde é a Anã. É a Disneyland. É, tipo assim, a Anaheim é o perço da Disneyland, né? A Disney original é lá. E é bem em frente. Você tá entrando na Anã, você tá vendo o povo brincando lá com o Mickey. E andando de roda gigante e tudo mais. Então, assim, é uma visita que vale a pena, que é só você atravessar a rua e você tá na Disneyland, né? Então, aí, se você for, você tem que comprar o ingresso, né? São dois partes. E aí, se você tiver interesse, você atravessa a rua e vai brincar com o Mickey e todo mundo lá. Que é uma experiência legal, né? Uma coisa bem legal que acontece por causa da Anã é que, como tá muito artista foda lá, acontece um monte de gig lá nos pubs, né? Tanto em Anaheim, quanto em Fullerton, uma cidade lá perto, em Los Angeles, né? Então, sempre tem show de banda, de artista solo pra todo lugar lá. As casas mais famosas, né? House of Blues, Baked Potato, Whisky, Whisky no Chocolat, esqueci o nome agora. Sempre tá tendo show de bandas, é foda assim. Inclusive, tem muito show que é até gratuito. Teve um ano que eu fui num show do Intervall, o Nick Johnston, o Jason e a Lisa X, de graça. E aí, eu paguei, acho que, 20 dólares pra meu workshop deles, assim, que tinha 15 pessoas, eu acho. Assim, surreal, né? E teve show do Xtreme, teve show do Pliny, show do Mechuga, assim, show não falta, né? Aí tem que ver o que você tá, como tá a sua grana, né? O que você quer investir, né? Além de show, tem as Guitar Center, a SunEdge da Vida, né? As lojas gigantes, né? Os instrumentos, assim, que vale muito a pena você visitar, porque, além de ter muitos instrumentos que, às vezes, a gente não acha que você testar, os preços são bem convidativos, né? Então, assim, vale a pena você, né, dar uma passeada no Guitar Center da Vida. E, sim, uma recomendação minha é se você vai, a feira são 4 dias, né? Então, você vai fazer essa viagem, né? Provavelmente, você vai chegar um dia antes e vai voltar um dia depois. Então, 6 dias. Eu estenderia, pelo menos, pra uns 10 dias pra você tá andando em Los Angeles e na região, ali, né? Los Angeles tem a Calçada da Fama, né? O Teatro do Oscar, o Sinal lá de Hollywood, tem o E-Mai, né? Que é uma escola de música muito foda que você pode visitar. Tem, assim, tem uma série de passeios, né? Que você pode estar aí na praia, né? O Malibu, enfim. É um passeio que vale muito a pena, né? Se vocês planejarem direitinho, eu faria, além da Nã, né? Daria uma volta em Los Angeles e nos arredores aí, né? Assim, é uma viagem, não é uma viagem barata, né? Porque é uma viagem em dólar, então, viagem em dólar e euro, né? Não tem como ficar muito barato, né? Mas, assim, se vocês planejando antes, organizando tudo antes, comprando passagem, promoção, preço bom, né? Olhando um hotel não tão caro, né? Não tão longe e não tão caro. Se alimentando ali controladamente, né? Ou comprando no mercado, fazendo, comendo esses fast food da vida. Você gastaria ali, sei lá, uns 5, 6 dias, assim, com passeios ali? Acho que você gastaria uns 5, 6 mil reais, assim, né? Isso é bem controlado, né? Vamos pôr uns 6 mil reais, assim, pra você ir e participar da Nã, andar lá em Los Angeles um pouco, né? Ir a algum show e tal, comer bem, digamos assim. Então, se você pretende ir pra uma feira dessa, você planeja financeiramente e começa a olhar lá, não será esse ano que vem? Começa a olhar agora. Pode ficar esse cara pra monitorar a passagem, pra você pegar uma passagem barata e pra você ir ficando de olho pra economizar, né? Mas, assim, é uma experiência que, se você é músico, se você gosta, né, das suas novidades, se você quer ver seus artistas, dar seus ídolos de perto, poder conversar com eles, é uma oportunidade, assim, imperdível, assim. Recomendo a todo mundo a... tá fazendo, beleza? Então, é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, né? Se você não se inscreveu no canal aqui, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, dá aquele like, compartilha com os amigos e me segue lá no Instagram, arrobaalegno. E é isso aí, em breve eu posto, tô postando mais vídeos por aqui. E espero que tenham gostando, que estejam gostando desse conteúdo. Tamo junto!